Não conhece, mas vais lá, é isso mesmo. Esse é o cristão, esse é o cristão verdadeiro. Ora lá! Repita o conosco, fala! O Senhor é Rai, o Senhor é meu pastor e Rai. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão. Agora dar a volta, na extensão do infinito. Acho que podemos começar, o Senhor é Rai. O Senhor é Rai, o Senhor é meu pastor e Rai. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, sabe o que é que acontece? Quando eu vacilar, eu não temerei. Pois o Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, quando eu vacilar, eu não temerei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, quando eu vacilar, eu não temerei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, 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 o Senhor está no mar. Na extensão do infinito O Senhor está no céu Está no céu Está no mar Na extensão do infinito E sabe onde é que Ele está? Mais do que isso Está em mim Está em ti Bem dentro do teu coração Está em mim Está em mim Está em ti Bem dentro do teu coração Vocês acreditam nisso? Então vamos cantar Está em mim 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 Bem dentro do nosso coração O Senhor está em mim Está em mim Está em mim Está em mim Bem dentro do nosso coração O Senhor está em mim Está no céu Está no céu Está no mar Em extensão do infinito Está em mim 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 E este céu Está em mim Desde o céu De semudação O céu É o céu